Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. O vídeo agora é um AF, AF de anime, anime da vez é Now and Then Here and There, em inglês a pronúncia é essa, e em japonês é Ima Sokouni Iroboku, em inglês Now and Then Here and There. É um anime antigo de 98, acho, deixa eu ver aqui no Anime List, confirmar a data dele né, não vou falar do anime, é uma AF né, é da frase do anime, mas eu vou confirmar só a data do lançamento. Ela é do finzinho de 2009, do fimzinho de 1999 e começo de 2000, até mais ou menos o primeiro mês de 2000 que ele foi lançado, é um anime antiguíssimo já. Comparado com animes recentes né, então ele tem mais de 20 anos. Mas esse anime aqui, vou mostrar a imagem pra vocês que é mais genérica, porque na hora que ele fala essa frase que eu vou debater aqui e não tem imagem, é uma tela preta, e eu não queria usar a tela preta pra representar o anime. Então eu vou usar a imagem do pôr do sol, com os dois protagonistas, acho que é o fim do anime esse aqui já, não cheguei no fim do anime que eu tô vendo ele. Eu já vi ele uma vez, eu tô revendo ele agora, mas essa cena aqui em específico eu não lembro, então eu vou ver ela de novo provavelmente agora quando eu terminar o anime. Mas tem uma coisa que aparece toda premissa, premissa não. Sabe quando o episódio começa e tem aquilo lá tipo abertura e tal? Nesse anime aqui em vez de ter uma abertura, embora tenha uma abertura, de fato tem uma abertura, ele tem, bom, já mostrei a imagem pra vocês, ele tem uma frase. Essa frase é o mote do anime, né, como se fosse uma espécie de, sei lá, aforisma ou algo do gênero, ou, sei lá, moral da história, pode ser. A frase existencial e poética, né. E é uma frase curta, mas eu gostei muito dessa frase, eu gosto muito dessa frase, ela é meio melancólica, bastante existencialista, e ela é difícil de pensar, é difícil de pensar sobre ela, ao mesmo tempo ela é tanto quanto vazia, vamos dizer assim, né. E ela é uma frase de sentimento mesmo, uma frase de sentimento, mas um sentimento um tanto estranho de ser efetivado, né. Eu vou falar a frase pra vocês, ela vai estar na descrição também, e a tradução dela vai variar um pouco, porque a tradução do Legender é um pouco estranha, eu vou usar uma tradução tanto dele quanto a alternativa pra mexer um pouco na interpretação. Então é o seguinte, ó, frase é. Por que 10 bilhões de anos é um tempo tão frágil, tão efêmero? Isso incita, ou desperta, tamanha amargura, um afeto quase doloroso. Ou, talvez, uma opção de tradução, de partir o coração. Por que de partir o coração? Porque é a mais literal, segundo a frase em inglês. Da abertura. Não tá em japonês, tá em inglês, eu não sei qual é o original em japonês. Mas em inglês fica do seguinte modo, ao pé da letra. Ao pé da letra ficaria, porque 10 bilhões de anos é um tempo tão frágil, tão efêmero. Isso desperta, tamanha amargura, um afeto de partir o coração. O original, em inglês, é esse. O do Legender é. Isso incita, tamanha amargura, um afeto quase doloroso. É muito diferente um do outro, nesse sentido de finzinho. Mas, tirando essas pequenas interpretações, digamos, de leitura, né? Ou de tradução, percebe que a frase é pesada. Então, tem aqui, ó. 10 bilhões de anos. O que é 10 bilhões de anos? 10 bilhões de anos é o dobro da idade do planeta Terra, né? O planeta Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Não, o Sol tem 4,5 bilhões de anos. O planeta Terra é mais jovem. Então, o nosso Sol não tem nem metade dessa temporalidade. 10 bilhões? Por que 10 bilhões de anos é um tempo frágil? Não dá pra usar isso com a medida de ser vivo, uma medida humana. Você vai usar isso com a medida cósmica. 10 bilhões de anos para os humanos é muito tempo. Muito. A gente vive na nossa inteligência aqui há 200 mil anos. E olha lá. Não tem nem um milhão de anos. Um milhão, ainda mais um bilhão, ainda mais 10 bilhões. Uma coisa assim. Não faz sentido pra um ser humano. E tende a viver, individualmente, cerca de 70 anos. 80 anos, né? Média de vida é de 70 a 90, né? Depende do país. Não chega a 90. A expectativa é de chegar em 80 alguma coisa nos países mais longevos, né? Naturalmente falando, sem ciência e outras coisas, a média deve ser 60. E olha lá. Um ser humano sem avanços técnicos pra manter-se saudável, né? Mas o que é 10 bilhões de anos pra um ser vivo? Eu, você, que vivemos na nossa temporalidade, nosso modo de cronometrar a modificação do espaço, né? Com a modificação das formas e das identidades, de maneira temporal, né? Em ciclos numéricos que representam a matéria. A gente vive 70 anos e olha lá. 10 bilhões de anos é efêmero? É frágil? Não, cara. Desse ponto de vista, não. Como é que você vai falar que é um negócio frágil se você não tem nem chance de chegar perto disso? É só um número que você nunca alcança. Não é invisível, mas é inalcançável. É impossível você estar 10 bilhões de anos na existência conscientemente. Então é um número descartável, porque não faz sentido pra você sentir alguma coisa numa escala, num tamanho tão gigantesco. Porque a escala é ampla demais. No entanto, segundo uma cosmologia, um tempo cosmológico, um tempo universal, 10 bilhões de anos é um estalar de dedos. Literalmente um estalar de dedos. Só que eu não sei quanto tempo tem do Big Bang. Eu acho que é menos que isso. O Big Bang até agora. Deixa eu pesquisar aqui no Google, velho. É, sei lá, a idade do Big Bang. Vamos ver aqui. Big Bang. Aqui, errei o nome. É 14 bilhões. Então o Big Bang tem 14 bilhões. É um pouco a mais, 4 bilhões a mais, do que 10. Então, sim, o Big Bang é mais velho do que aqui. Então, para o Big Bang é efêmero e frágil, no sentido científico de entender a origem do universo, a partir da grande explosão, grande expansão que a gente tem, que é o Big Bang. Entendido cientificamente como o começo da datação material e datação das energias do cosmos. E a partir do Big Bang você começa a datar as coisas. Antes dele você não consegue datar nada. Você não consegue experienciar e aprender com instrumentos científicos absolutamente nada. Entre outras coisas. E é essa a teoria que define o que vem antes do Big Bang. Mas 14 bilhões de anos. É frágil 10 bilhões de anos para eles? Não. Para um universo de 14 bilhões de anos, 10 bilhões de anos é... É o ontem. Entendeu? Não tem fragilidade. Não faz sentido falar que é frágil. Por que eu estou marcando presença aqui? Porque o cosmos, o universo, ele não tem limite de tempo. Se você não tem limite de tempo, você tem infinito tempo. Se você tem infinito tempo, você pode colocar aí um número aleatório. 1 a 9. 1 a 9, né? E um monte de zero. Infinito zero. Trilhões, quadrilhões, quinquilhões, sei lá. Para um quadrilhão de anos, 10 bilhões é frágil. É um estolar de dedos. É um piscar de olhos. É uma faísca. E a idade de um ser humano, um quadrilhão de anos é o quê? Não sei. Mas, enfim, é efêmero. Efêmero nesse sentido existencial. Por que no sentido existencial? Porque no sentido existencial, o tempo está numa escala infinita. Na escala infinita, qualquer coisa que tenha limite é efêmero, e é transitório, e é frágil. Porque os limites são ilhas, são bolhas. E essas bolhas dissolvem, elas evaporam. Que nem bolha de sabão mesmo. Pensa numa bolha de sabão e ela, puff, vira nada. Isso é 10 bilhões de anos, segunda frase. Ela é efêmero e ele é frágil. E nessa perspectiva, pensando assim, olha, a finitude é frágil e a finitude é efêmera. Não é os 10 bilhões de anos que são efêmeros ou frágil. A finitude, a fronteira, é frágil. Então você pode trocar os 10 bilhões por qualquer coisa que esteja dentro do tempo. E se o tempo for infinito, qualquer coisa que esteja dentro do tempo é frágil e efêmero. Qualquer coisa dentro do infinito é frágil e efêmero. Qualquer coisa dentro do infinito sequer tem existência. Porque a existência dissolve e jamais volta. Então a metáfora é essa. Você ser finito, mortal, que desintegra, que é impotente, literalmente nada, é frágil e efêmero. Seja um ano, dois anos, 10 bilhões de anos, é a mesma coisa. É um equivalente. Por quê? Porque o tempo é infinito. A escala é a máxima escala. Para você fazer um contraste, para tornar o máximo possível de fragilidade nos 10 bilhões, tem que jogar. Falando de tempo, né? Anos, porque anos é tempo. É metrificação de tempo. Então, para você fragilizar isso, você precisa do infinito. Se você não tiver infinito, isso não é frágil. Fina de frágil isso. Mas com o infinito, isso aí não é nada. Isso é piscar de olhos. E no infinito, isso fica absurdamente dissolvido. E isso incita, ou desperta, que é praticamente sinônimo, incita, instiga, nos fomenta, nos induz, nos causa alguma coisa. Desperta, no sentido de surgir. Surge em nós alguma coisa. E o que surge? Tamanha amargura. Pensa numa amargura de escala cosmológica de fragilidade. O quanto é frágil, o quanto é efêmero 10 bilhões de anos no infinito. E pensa e transforma isso em fragilidade que se transmuta em amargura. Fragilidade que gera amargura. Essa é o tamanho da amargura. O tamanho da amargura é equivalente ao quanto é efêmero a temporalidade e a finitude e a fronteira da existência, perto da imensidão do infinito. E aí você entende o quanto isso é amargo. Isso é um afeto. E aí eu discordo, né? O quase doloroso eu discordo. Por quê? Porque quase doloroso não faz sentido. Ele é doloroso mesmo. A amargura, um afeto, um afeto no sentido de um sentimento, né? Algo que desperta isso no coração, na alma, no intelecto. Não é quase doloroso. É colapsante, assim. É absolutamente destrutivo. É a dor infernal da existência. Pensa no máximo a potência de dor que você pode ter. Que é a dor da ausência. Que é a dor do sofrimento ao limite. E essa amargura tem o tamanho da efêmeridade dos 10 bilhões de anos. E essa amargura que tem esse peso, não é um afeto quase doloroso. É você ser lixo. É você ser menos que uma bactéria. Menos que um átomo. Menos que um elétron. Menos que uma partícula. Esse é o grau de pequenez. E o grau de dor que você acumula. Dor e afeto no sentido de sofrimento pleno. De ausência completa de existência. Você apenas grita e chora. Simples assim. E é por isso que eu gosto mais da tradução de É um afeto de partir o coração. Porque partir o coração tem um ímpeto de que Você perdeu. Você é um derrotado. Seu coração está sangrando. Literalmente ou metaforicamente. Quanto faz. Está sangrando. Seu coração que é o seu núcleo. A sua alma. O seu centro. O que garante a sua existência. Garante a sua consciência. A sua humanidade. Pode dizer assim. Os seus sentimentos em si são o próprio. Metaforificados. Existe. Não sei. Usados como metáfora. Como se fosse um contraste. Em coração. Não em razão. E o sentimento é coração. E esse coração está partido. Partido significa quebrado. Aniquilado. Destruído. Humilhado. Impotente. Fragilizado. Desintegrado. Pega a palavra desintegrado. Seu coração está desintegrado. Pensa num coração desintegrado. Que era um coração. Esse é o baque. E dez bilhões de anos junto ao infinito. Transmutados em amargura. Despertada pela consciência da sua completa inexistência. Por isso que é existencial essa frase. Lhe afeta e lhe parte o coração. Porque você não tem mais motivação. Esperança. Escapatória. É uma frase fatalista. Fatalista. Não nihilista, mas fatalista. Nihilista é de descrença. Mas ela é fatalista. Ela é trágica. É a tragédia materializada. A frase materializa a tragédia da existência. E eu adoro essa tragédia. Como ela é desdobrada na frase. Claro que você precisa ter um pouco de leitura metafórica ali. E fazer umas interpretações um pouco mais para fora. Porque dez bilhões de anos. Representa-se frágilmente. A partir de algo que é muito mais potente e imenso do que ele. Que é a existência. E a existência na atemporalidade. Que é o infinito. Que é o tempo estendendo-se infinitamente. Ou mesmo que você não queira o infinito. Você pode jogar ali uns quatro bilhões de anos. Sei lá. Alguma coisa bem expansiva. Para tornar os bilhões em efemeridade. Eles tem que ser efemerizados. Senão não faz sentido. E nisso você vai estar nos bilhões. Porque você pertence ao limite da existência. Se o universo tem 14 bilhões. Você viver 70 anos é efêmero. É efêmero. Você com 70 anos de vida. Desperta a armadura. Porque você perto do universo de 14 bilhões. Ou do planeta Terra. Ou do Sol. De 4,5 bilhões. Qualquer métrica que você usar. Vivendo 70 anos. Você se torna frágil e efêmero. Mas uma fragilidade amarga. Amarga por quê? Porque você nunca. Jamais. Você vai conseguir sequer imaginar o que é existir. Porque você nem sequer consegue existir. Você desaparece e dissolve em um piscar de olhos extremamente rápido. Pega a velocidade da luz e joga a velocidade da luz ao quíntuplo. A singularidade máxima. Essa é a sua existência. A singularidade máxima da velocidade existencial é a sua efêmeridade. Porque você é um piscar de olhos que é muito mais rápido que um piscar de olhos. Literalmente. Isso é amargo. Porque você não vale nada. Sua religião não vale nada. Sua inteligência não vale nada. Sua existência não vale nada. Seus sentimentos não valem nada. Suas vontades não valem nada. Nada vale nada na sua existência porque você não existe. Isso é amargo pra cacete. Isso desperta você a depressão plena. E isso leva você a um completo, talvez a uma tendência autodestrutiva, um suicídio, não sei. Mas esse é o nível de deslumbramento decadente que você vai se deparar. E é por isso que você vai rir e chorar, se desesperar e gritar ao mesmo tempo. Porque é a insanidade. É Nietzscheano, né? É a insanidade. É a insanidade plena da sua impotência. Isso é um afeto quase doloroso? Não, isso é um afeto de partir o coração. Partiu do coração. O que você vai fazer? Faz um minuto de silêncio porque não tem o que fazer. Quem é você? Seu nome? Sua identidade? Sua existência? Quem é você? Você não é. Não consegue ser comparado com os 4 bilhões de anos do planeta. Do Sol. Do Sol. 4 bilhões de anos do Sol. Ou sei lá quantos anos tem o planeta. Não sei a datação do planeta Terra. Dá pra pesquisar aqui também. Idade do planeta Terra. Vamos lá. Idade do planeta Terra. Tratação carbônica. Ele tem... O planeta possui aproximadamente 4,5 bilhões de anos também. Que é a mesma idade do Sol. Então, o planeta... O Sol. O Sol tem... 4,6 bilhões de anos. Então... Traduziram errado aqui. Colocaram milhões. Então, a Terra tem cerca de 4,5 bilhões. E o Sol tem cerca de 4,6 bilhões. 4,5, 4,6 bilhões. Mais ou menos a mesma coisa. Eles nasceram meio junto, né? Literalmente. Eu não tava falando errado quando falei que a Terra tinha, de fato... Mais ou menos a idade do Sol, né? É difícil falar desses números que são números gigantescos. Mas o ponto central é... E pra terminar a frase. Sinta... Seu coração sendo despedaçado em infinitas partículas de areia. Pra não sobrar nada. Porque você é essa efemeridade e essa amargura comparado com a idade do Sol ou da Terra. E é isso que a gente tá dizendo aqui quando a gente compara a idade do infinito com 10 bilhões de anos. Que é um pouquinho abaixo da idade do Universo. De acordo com a ciência, né? Não sabemos a idade do Universo porque não sabemos o que teve antes do Big Bang. Ou onde começa o tempo. Porque isso é teoria humana, né? Teoria humana no infinito. E no abismo do infinito. E esse é o ponto. É amargo? É doloroso? É doloroso. O quão doloroso isso é? É quase doloroso? É doloroso de verdade? Eu discordo da frase da solução do Legender, mas... Eu acho que é de partir o coração. Então é isso, pessoas. Essa é a frase existencial de um anime fenomenal. Adoro esse anime. É... Frase de abertura, né? É uma frase extremamente filosófica, extremamente existencial e extremamente fatalista. Mas eu gosto. E eu trouxe ela pra vocês. Pra mim mesmo também. Eu queria conversar sobre ela, né? Pra mim mesmo. Falar comigo mesmo. Nos meus minutos da minha vida efêmera, desesperadora, de partir o coração e amarga. Dentro de um completo território fronteiriço, efêmero e descartável, completamente vazio. E pertence, e se distende, e se dissolve no absoluto gigantismo da vida e da existência do cosmos. E eu sou vazio e nada. No sentido, eu tô além de qualquer tipo de significado e conceito porque eu não existo. Isso é de partir do coração. É... Mas essa é a frase. Valeu pessoas, até a próxima. E... Falou-se. Volta aí com a Forismos Star Wars ou de anime também. Até mais aí.